Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuns de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank explodindo os limites novamente. Pois é, depois daqueles tombos de redução de limite, cancelamento de contas, agora o C6 Bank começa de novo a esticar os limites e olha que esticadão, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, o C6 Bank começou nesta data, dia 30 de setembro, para fechar o mês com chave de ouro iniciar o mês de outubro, suculé, aumentando o limite da galera. Dá uma olhadinha nesses limites, veja. Um dos membros aí, R$219.000, aumentou o limite dele. O outro aqui, deixa eu ver para quanto que foi, R$250.000, limite elástico. O outro aqui, R$250.000, outro limite elástico, R$250.000, R$136.000, esses são alguns exemplos para vocês. Também temos uma enquete que nós fizemos na nossa plataforma do YouTube, na mesma data quando começou essa explosão de limites e eu quero mostrar para vocês, atualizado, como que nós estamos nesse momento. 153 votos, só membros, tá? 15% tiveram aumento agora em setembro, 3 em agosto, total 18% de aumento de limite é considerado aumento em massa mesmo. 18%, 20% podemos considerar a margem de eu para 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Então, estamos aí falando de 18% e 20%, realmente suculé, limitaço aí para a galera com limites aprovados, estrondosos. Realmente o C6 Bank começou uma nova onda de aprovação em massa com os seus clientes, realmente começou bem. Pessoal, realmente o C6 Bank, suculé, que limitaço. Os membros começaram a mandar um atrás do outro hoje, que eu estou gravando dia 30, né? Esses limites realmente voltou com tudo aí. Eu entrei no meu para ver se o meu estava acima de 160, porque o meu limite era 160, mas eu não tive essa surpresa não. Mas eu mandei um e-mail do C6 Bank no faleconosco, arroba c6bank.com.br, tentando estigar um pouquinho de limite também para ver se aumenta o meu também, né? C6 Bank, neste momento, vale a pena ter uma conta no C6 Bank? Deixa eu explicar para vocês. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O C6 Bank, como vocês sabem, é um banco digital. E junto com o seu mais novo sócio, o Chase, dos Estados Unidos, os caras têm bala na agulha. O que vem ajudando o C6 Bank nessa evolução agora, nessa nova fase do C6. Como você sabe, clientes, global, dólar, pode sacar dinheiro nos caixas do Chase, nos Estados Unidos, sem pagar tarifa de saque. Então, mais um benefício para quem estiver viajando e usando a conta global do C6. Outro benefício é você poder usufruir da sala VIP do Lounge Key, através do Mastercard Black, através do Mastercard Airport. Ou seja, o cliente com o cartão do C6 Bank, o titular, seis adicionais grátis através do Black, não pagam as entradas junto ao Mastercard Lounge Key. Ou seja, os clientes podem usufruir da sala VIP do Lounge Key, quatro acessos para cada cartão. Então, se você tem o titular, se é o titular mais seis adicionais, é a quantidade que pode usufruir da sala VIP grátis Lounge Key. Além da sala VIP Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos Terminal 3, totalmente gratuito, o titular e os seus adicionais. Pois bem, a pontuação desse Black é 2,5 pontos por cada dólar gasto. Os pontos do cartão nunca expiram. Você pode trocar os pontos do C6 pela Livelo, pela Azul, Latam, Smiles, TAP. Isso mesmo. Esses são os programas top do C6 Bank. Além disso, você pode trocar os pontos por cashback. O C6, ele transforma os pontos do cartão em cashback. Mais ou menos, aí eles pagam R$28,00 o mineiro. Então, está pagando acima da média também, junto aos seus clientes do C6 Bank. Outro benefício é você poder trocar os pontos pela anuidade do cartão. Também é um outro benefício que tem, porque o Black tem anuidade. Doze parcelas de R$85,00. Seis adicionais, inteiramente grátis. Quatro tags de pedágio, totalmente grátis para clientes Black Carbon do C6. Outro benefício é você também poder isentar a anuidade do cartão por gastos mensais. Gastando R$8,00 mil por mês, você isenta a anuidade do Black do C6. Ou, você investir no CDB do C6 Bank, você ganha a isenção 100% da anuidade. Se você, então, investir R$50,00, você isenta a anuidade 100% do cartão Black do C6 também. O cartão plátil e o standard, o Mastercard, não tem anuidade. A pontuação dos dois, 0,03% no débito para o plátil e o standard, ou 0,5% no crédito para o standard e plátil. E pode turbinar através do acelerador de pontos que tem para os cartões standard e plátil do C6. Outros benefícios são as cores que você pode trocar e mudar para você junto aos cartões do C6. Então, se você se adapta aí, se você acha mais legal a cor azul, a cor dourada, a cor preta, a cor, como essa daqui, eu acho lindíssima, né? Essa cor aqui cinza, né? Parece um metal, né? De tão bonito que é. Esse cartão é lindo, né? Olha que lindo que ele é. Bonitão. Chique demais, né? Carbon Black. Muito bonito. Eu prefiro o cartão no formato assim, você está vendo? Nesse formato paisagem, né? Horizontal. Eu acho mais bonito nesse formato do que no formato vertical. Mas, não deixa de ser um lindo cartão também. O C6 também trabalha com as carteiras digitais, as principais aí já disponíveis para os seus clientes, e também a tecnologia contactless por aproximação. Além disso, na conta digital, você pode ter pagamento de contas, transferências, PICs, investimentos, dentro do Home Broker do C6. Os investimentos são robustos. Tem vários tipos de investimentos legais aí também. E outra coisa legal é você poder fazer um investimento atrelado ao cartão de crédito. O dinheiro, ele rende para você, ele continua rendendo mesmo você usando o cartão de crédito, e se você, porventura, precisar de tirar o dinheiro, você pode retirar mediante a não estar usando o limite do cartão de crédito através do investimento, tá? É bem interessante, o pessoal vem fazendo isso aí hoje, os grandes bancos, principalmente os digitais, vem dando certo no Brasil essa modalidade de investimentos atrelado ao cartão de crédito. Portanto, o C6 Bank começou com o pé direito aí no dia 30 de setembro, aprovando essa quantidade de pessoas aí em massa. 20% aprovando limites de novo, melhor do que tá reduzindo, né? Eles estavam reduzindo, agora voltou com tudo a aprovação. E olha, gente, são poucas vezes que eu vejo esse limite estrondoso aí. 250 mil, não é muitas pessoas que conseguem esse limite não, viu? Olha, realmente o banco deu um salto, porque pra mim aí tava travado nos 200. Agora foi pra 250, dois membros aqui explodiram aí. Pode ser que seja mais, porque eu não perguntei na enquete qual é o valor do limite, né? Mas, bem interessante isso, viu? Que bom que o C6 Bank começou de novo a abrir as portas para os novos limites. Se você tem limite alterado pelo C6 Bank pra mais, comenta aqui embaixo do vídeo também. E se você teve pra menos, não tem problema, comenta aqui embaixo também pra gente saber qual é a situação sua com o C6 Bank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Andressa Nunes, um grande abraço. Ricardo de Oliveira, um grande abraço. Marcelo Gustavo, um grande abraço. Teu de Souza, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.